Doutrina não mata crente Doutrina não mata crente, doutrina me satisfaz Quem tem matado crente é a oferta de Satanás De um certo tempo pra cá, já sei o que aconteceu Tem gente com vaidade dentro da casa de Deus Mulheres de mini saia e muita coisa indecente Moças que dizem santas namorando ou não crente Doutrina não mata crente, doutrina me satisfaz Quem tem matado crente é a oferta de Satanás Tem muitos irmãos casados dizendo ser solteirão Quando ele sai da igreja, tira aliança da mão Demostra ser uma benção, é capa de santidade Na igreja ele é um santo, na rua não é verdade Doutrina não mata crente, doutrina me satisfaz Quem tem matado crente é a oferta de Satanás Doutrina não mata crente, doutrina me satisfaz Quem tem matado crente é a oferta de Satanás Parece que virou moda a lei de divorciar Tem crente por qualquer coisa já fala em se separar Ele acha mulher velha, de novo ele quer casar Se você não foi traído, doutrina não mata crente, doutrina me satisfaz Doutrina não mata crente, doutrina me satisfaz Quem tem matado crente é a oferta de Satanás Doutrina não mata crente, doutrina me satisfaz Quem tem matado crente, doutrina não mata crente, doutrina não mata crente, doutrina me satisfaz Quem tem matado crente, doutrina não mata crente, doutrina me satisfaz Quem tem matado crente é a oferta de Satanás Quem tem matado crente, doutrina não mata crente, doutrina me satisfaz Vai com Deus e a santa irmão Vai com Deus e a santa, santa palavra em teu coração Vai com Deus e a santa irmão Vai com Deus e a santa, irmão, vai com Deus e a santa A santa palavra em teu coração Certa vez eu fui cantar numa igreja do interior Eu achei muito engraçado os irmãos saudando com a paz do Senhor Eu fiquei desconfiado com a palavra que ouvi Porém eu tinha razão porque no momento eu não entendi Na hora da despedida eles olhavam pra mim Apertava a minha mão, me abraçavam e diziam assim Vai com Deus e a santa, irmão, vai com Deus e a santa, irmão Vai com Deus e a santa, a santa palavra em teu coração Vai com Deus e a santa, irmão, vai com Deus e a santa, irmão Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus Ele citou três versículos e nesse momento o inimigo correu Por isso é que o crente anda com a santa escritura Paulo nos recomendou a nos revestirmos de toda armadura Davi guardou a palavra dentro do seu coração Pra não pecar contra Deus, essa é a vitória de todo cristão Vai com Deus e a santa, irmão Vai com Deus e a santa, irmão Vai com Deus e a santa, a santa palavra em teu coração Vai com Deus e a santa, irmão Vai com Deus e a santa, irmão Vai com Deus e a santa A santa palavra em teu coração Vai com Deus e a santa irmão Vai com Deus e a santa irmão Vai com Deus e a santa A santa palavra em teu coração A palavra de Deus é água A palavra de Deus é pão A palavra de Deus é o martelo Que esmiu, sapinha do teu coração A palavra de Deus é lâmpada A palavra de Deus é luz A palavra de Deus é a espada do Espírito Santo que ao céu nos conduz A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é mel A palavra de Deus é fogo e sem a palavra ninguém vai ao céu Vai com Deus e a santa irmão, vai com Deus e a santa irmão Vai com Deus e a santa, a santa palavra em teu coração Vai com Deus e a santa irmão, vai com Deus e a santa irmão Vai com Deus e a santa, a santa palavra em teu coração Vai com Deus e a santa irmão, vai com Deus e a santa irmão Vai com Deus e a santa, a santa palavra em teu coração Vai com Deus e a santa irmão, vai com Deus e a santa irmão O que é isso? O que é isso? Como isso se traduz? O que é isso? O que é isso? São os sinais da vinda de Jesus O que é isso? O que é isso? Como isso se traduz? O que é isso? O que é isso? São os sinais da vinda de Jesus Acautelagem pra que ninguém vos engane Disse Jesus para os discípulos seus Porque então muitos viram em meu nome Enganarão a muitos, diz a palavra de Deus E ouvireis guerra e rumores de guerra Nesse tempo muitos se escandalizarão Mas é mistério que tudo isso aconteça É filho contra pai, nação contra nação O que é isso? O que é isso? Como isso se traduz? O que é isso? O que é isso? São os sinais da vinda de Jesus O oceano invadindo as cidades Os maremotos como foi lá no Japão E os tornados em grande velocidade Matando gente, causando destruição A terra treme com o poder dos terremotos O sol escurece com a cinza do vulcão A cada dia uma nova pestilência E a ciência não tem uma explicação O que é isso? O que é isso? Como isso se traduz? O que é isso? O que é isso? São os sinais da vinda de Jesus A iniquidade está se multiplicando A violência cada vez aumenta mais A cada dia o amor vai esfriando A humanidade se entregando a Satanás O mundo está igual a Saddam e Gomorra Quem conhece a verdade já sabe como é que é Você tem visto um homem casando com um homem Da mesma forma a mulher casa com a mulher O que é isso? O que é isso? Como isso se traduz? O que é isso? O que é isso? São os sinais da vinda de Jesus Quem está em pé tenha cuidado não caia Quem está caído procure se levantar A luta é grande mas do seu lugar não saia Porque em breve Jesus Cristo voltará Ele marcou o encontro com a igreja Mas ninguém sabe nem o dia nem a hora Em muito em breve vindará essa peleja Jesus virá e a igreja vai embora O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como isso se traduz? O que é isso? O que é isso? O que é isso? São os sinais da vinda de Jesus O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso que quer dizer O que é isso? Certo de uma banda foi tocar numa igreja Mas houve um comportamento que nenhum pastor deseja O hino que eles cantaram quase ninguém entendeu Ninguém dizia aleluia, ninguém dava glória a Deus O volume da guitarra mais alto que avião Ninguém entendia nada, era grande a confusão Era o pregador pregando e os meninos conversando Tinha uns na lanchonete e outros masclando chicleta e outros fotografando E na hora do convite precisou cantar o hino Procurar os meninos, eles estavam namorando Era um conjunto, era um conjunto Era um conjunto acompanhado por difunto Certo de uma banda foi tocar numa igreja Mas houve um comportamento que nenhum pastor deseja O hino que eles cantaram quase ninguém entendeu Ninguém dizia aleluia, ninguém dava glória a Deus O volume da guitarra mais alto que avião Ninguém entendia nada, era grande a confusão Era o pregador pregando e os meninos conversando Tinha uns na lanchonete e outros masclando chicleta e outros fotografando E na hora do convite precisou cantar o hino Procurar os meninos, eles estavam namorando Era um conjunto, era um conjunto Era um conjunto acompanhado por difunto Era um conjunto, era um conjunto Era um conjunto acompanhado por difunto Era um conjunto, era um conjunto Desça, desça, desça da figueira Venha, venha logo para cá Jesus está te chamando e a tua história com certeza vai mudar Desça, desça, desça da figueira Venha, venha logo para cá Jesus está te chamando e a tua história com certeza vai mudar Como ele fez com a vida de Zaqueu Que perdoou todos os pecados seus Como ele fez com o ladrão na cruz Que arrependido logo o céu lhe concedeu Esse Jesus que é tão querido e tão amado Esse Jesus que é tão querido e tão amado Ele quer hoje tua vida transformar Entrega a ele o teu coração Que a luz divina em tua vida vai brilhar Desça, desça, desça da figueira Venha, venha logo para cá Jesus está te chamando e a tua história com certeza vai mudar Desça, desça, desça da figueira Venha, venha logo para cá Jesus está te chamando e a tua história com certeza vai mudar Como ele fez com Maria Madalena Como ele fez com o cego Bartimeu Lá em Betânia ele ressuscitou Lázaro E deu a vida ao menino que morreu E deu a vida ao menino que morreu Como ele fez com aquele paralítico Na beira do tanque muitos anos a sofrer Ele está presente aqui em nosso meio E fará contigo maravilha em teu viver Desça, desça, desça da figueira Venha, venha logo para cá Jesus está te chamando e a tua história com certeza vai mudar Desça, desça, desça da figueira Venha, venha logo para cá Jesus está te chamando e a tua história com certeza vai mudar Desça, desça, desça da figueira Venha, venha logo para cá Jesus está te chamando E a tua história com certeza vai mudar Desça, desça, desça da figueira Venha, venha logo para cá Jesus está te chamando E a tua história com certeza vai mudar Jesus está te chamando Saí da igreja de Aparecida Estou na igreja do Aparecido Saí da igreja de Aparecida Estou na igreja do Aparecido Ele está no meio dos seus Jesus O Filho de Deus nunca viveu escondido Para livrar o povo do Egito Ele apareceu a Moisés E disse eu sou o Deus de Abraão De Isaac de Jacó Tira a sandália dos pés Para escrever os mandamentos Ele apareceu no Sinai E os olhos de Moisés se encheu de brilho Quem tem o pai tem o filho Quem tem o filho tem o pai Ele apareceu outra vez No monte da transfiguração E como o som de muitas águas Ele apareceu a João Ele apareceu a dois discípulos Que iam no caminho de Emmaus E hoje a igreja se congrega E todo dia se alegra na presença de Jesus Saí da igreja de Aparecida Estou na igreja do Aparecido Saí da igreja do Aparecido Ele está no meio dos seus Jesus O Filho de Deus nunca viveu escondido Ele apareceu a Maria Após a sua ressurreição Depois ele apareceu novamente Tomé não estava presente naquela reunião Ele apareceu outra vez Para Tomé repreender E um dia quando Pedro foi pescar junto da beira do mar Ele torna a aparecer Aparecendo pela quarta vez Pensavam que era um espírito Chegou até comer peixe com mel Convinha-se cumprir todo o escrito Ele apareceu a dois discípulos Que iam no caminho de Emmaus E hoje a igreja se congrega E todo dia se alegra na presença de Jesus E hoje a igreja se congrega E todo dia se alegra na presença de Jesus Música 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 Tudo pode acontecer quando Deus estende a mão 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 Baleia vira transporte, um povo vira garçom Profeta fica forte, tem alimento do bom A trombeta exibe o som, a muralha cai ao chão Por cem anos, Abraão tornou-se pai de um bebê Tudo pode acontecer quando Deus estende a mão Tudo pode acontecer quando Deus estende a mão Jesus Cristo já sabia que Lázaro tinha morrido Estava tudo perdido para Marta e Maria Mas se o que Jesus queria era chamar a atenção Diante da multidão revelar o seu poder Tudo pode acontecer quando Deus estende a mão Tudo pode acontecer quando Deus estende a mão A viúva de Nain já ia pro cemitério Caso era muito sério, seu filho chegar ao fim E Jesus lhe disse assim, ô mulher não chore não Mandou parar o caixão e fez o moço reviver Tudo pode acontecer quando Deus estende a mão Tudo pode acontecer quando Deus estende a mão Esse Deus maravilhoso ouviu, clamou, Piana Transformou assadas humanas no exército poderoso O vinho mais saboroso ele fez com perfeição O mestre Sala então deu ao povo pra beber Tudo pode acontecer quando Deus estende a mão Tudo pode acontecer quando Deus estende a mão Quem quiser provar e ver, Deus é de longe, de perto Tirou água no deserto pra o povo matar a sede Deus é igual uma rede pra quem está com exaustão Multiplicou peixe e pão e deu ao povo pra comer Tudo pode acontecer quando Deus estende a mão Tudo pode acontecer quando Deus estende a mão Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente Ele é maravilhoso, ele disse crê somente Se você está doente ou mesmo numa prisão Busca Deus em oração que ele vai resolver Tudo pode acontecer quando Deus estende a mão Tudo pode acontecer quando Deus estende a mão Se for a luz do mundo Se for a luz do mundo Se for a luz do mundo Quem quer ser a luz do mundo Se for a luz do mundo Segure a luz Quem fala mal de mim, nunca me deu um descanso numa rede Nunca me deu um pão pra matar minha fome E nem um copo d'água pra matar minha sede Quem fala mal de mim, nunca me deu nem sequer nenhum real Nunca me visitou quando estava na prisão E nem me ajudou quando estava no hospital Quem fala mal de mim, deve ser o satanás Quem veio fazer guerra, é inimigo da paz Quem fala mal de mim, é um derrotado Quem fala mal de mim, é porque está perdido Porque quando Deus fala, falou tá falado Quando o inimigo fala, é porque está falido Quem fala mal de mim, deve ser o satanás Quem veio fazer guerra, é inimigo da paz Quem fala mal de mim, é um derrotado Quem fala mal de mim, é porque está perdido Porque quando Deus fala, falou tá falado Quando o inimigo fala, é porque está falido Quem fala mal de mim, sem ter motivo, se tornou inimigo Nunca me convidou pra cantar em sua igreja Nem foi em minha casa, nem foi em minha casa Para conversar comigo Quem fala mal de mim, não quer saber se meu filho está com fome Se a minha mulher está faltando uma roupa Porque o seu desejo é sempre manchar o meu nome Quem fala mal de mim, deve ser o satanás Quem veio fazer guerra, é inimigo da paz Quem fala mal de mim, é um derrotado Quem fala mal de mim, é porque está perdido Porque quando Deus fala, falou tá falado Quando o inimigo fala, é porque está falido Quem fala mal de mim, é um derrotado Quem fala mal de mim, é porque está perdido Porque quando Deus fala, falou tá falado Quando o inimigo fala, é porque está falido Quem fala mal de mim, é porque está falado Há uma diferença como da água pra o vinho Há uma diferença como das trevas pra luz Há uma diferença entre o falso e verdadeiro No evangelho do dinheiro, o evangelho de Jesus No evangelho do homem, é preciso acender vela De acordo com os demônios, preta a sua amarela No evangelho de Deus, Jesus Cristo é o alvo Não precisa simpatia, basta crer e serás salvo No evangelho do homem, tem que passar na fogueira Toma banho de sal grosso, compra folha de oliveira Há uma diferença como da água pra o vinho Há uma diferença como das trevas pra luz Há uma diferença entre o falso e verdadeiro No evangelho do dinheiro, o evangelho de Jesus Há uma diferença como da água pra o vinho Há uma diferença como das trevas pra luz Há uma diferença entre o falso e verdadeiro No evangelho do dinheiro, o evangelho de Jesus O evangelho do homem, é apartamento e carro novo O evangelho de Deus, traz salvação para o povo O evangelho do homem, na política fica sócio O evangelho de Deus, não aceita esse negócio O evangelho do homem, põe sua fé em Maria O evangelho de Deus, só em Jesus tem alegria Há uma diferença como da água pra o vinho Há uma diferença como das trevas pra luz Há uma diferença entre o falso e verdadeiro O evangelho do dinheiro, o evangelho de Jesus O evangelho do dinheiro, o evangelho do嫩 Ganhará cem vezes mais, ganhará cem vezes mais Quem abraça Jesus Cristo e abandona Satanás Vai morar numa mansão do povo Quem vivia na taberna, ganhará cem vezes mais Aqui e no final a vida eterna Olha, quem vivia escravizado do pecado Agora está liberto ele o povo A Bíblia diz que se alguém está em Cristo Nova criatura é, eis que tudo se fez novo Quem gastava seu dinheiro com cachaça Quem gastava seu dinheiro com cigarro Enchendo seu pulmão de fumaça Enchendo a garganta de pigarro Quem gastava seu dinheiro com mulheres Quem gastava seu dinheiro com cerveja Quem gastava o dinheiro com jogo Deixou de ser bobo da oferta na igreja Ganhará cem vezes mais, ganhará cem vezes mais Quem abraça Jesus Cristo e abandona Satanás Vai morar numa mansão do povo Quem vivia na taberna, ganhará cem vezes mais Aqui e no final a vida eterna Ganhará cem vezes mais, ganhará cem vezes mais Quem abraça Jesus Cristo e abandona Satanás Vai morar numa mansão do povo Quem vivia na taberna, ganhará cem vezes mais Aqui e no final a vida eterna Olha, quem vivia falando pornografia Agora ele está dizendo glória E quem estava na derrota todo dia Agora é só alegria Sua vida é só vitória E o que era amante da mentira Agora está falando a verdade E o corpo que era do pecado Agora ele está na santidade E o que era traficante de maconha Agora na vida tomou vergonha E o pulmão que era da Sousa Cruz Agora ele se enche para dar glória a Jesus Ganhará cem vezes mais Ganhará cem vezes mais Quem abraça Jesus Cristo e abandona Satanás Vai morar numa mansão do povo Quem vivia na taberna Ganhará cem vezes mais aqui E no final a vida eterna